Ontem à noite no Maracanã, Botafogo e Fluminense. Ataque do Botafogo, Maurício cruza, Aldo salva para escanteio. Bom ataque do Fogão, Fogão com camisa nova, time novo e tudo mais. É hora da resposta tricolor. Edson Souza passa a Aldo, que toca para João Santos dentro da área. Ele vira e chuta por cima do travessão, assustando o goleiro Jorge Lourenço. Segundo tempo agora, Washington manda de cabeça, clave para a área. A Cis não alcança, mas a bola sobra para Marcelo, que chuta forte, cruzado. O Botafogo toma a bola e parte rápido para o contra-ataque. Tone dá a Berg que avança. Esse é Tone, agora Berg. Berg avançou e cruzou. Carlos Magno, incrível, chuta por cima do travessão. Olha só como o jogador do Botafogo perdeu o gol. Ô Carlos Magno, em Goiás você não fazia isso, Carlos Magno. Jogador ficou na maior derrota, na maior defri, olha. Aos 31 minutos do segundo tempo, Renato avança pela esquerda e cruza. Wagner sobe mais que Paulo Vítor e faz. E em cabeça. Que lápis do Botafogo. Botafogo 1 a 0 em cima do Fluminense. Wagner, o zagueiro artilheiro. Você conferiu de novo. Onde o Wagner subiu para botar. Faltam 5 minutos para o fim de jogo. Aldo cruza sobre a área. Zaga rebate. Rica domina e passa a Eduardo. O lateral chuta e o Washington completa para o gol. E empata o jogo. Veja de novo o gol de Washington. Final. Botafogo 1. Fluminense também 1.